E para ajudar também as empresas, o governo anunciou um programa para evitar demissões e garantir o pagamento dos salários dos trabalhadores. Com a medida provisória, as empresas podem negociar com os trabalhadores a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Para preservar a renda do trabalhador, o governo vai pagar a diferença. A redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. O seguro-desemprego vai complementar o salário do trabalhador no mesmo percentual, obedecendo o valor máximo da parcela de até R$ 1.800 por mês. O cálculo é feito com base na média salarial dos últimos três meses. A redução pode valer por até três meses e as empresas devem negociar de forma coletiva ou individual com os funcionários. Em contrapartida, o empregador deve manter os empregos. Tem como foco fundamental o emprego e a renda das pessoas que trabalham e também a manutenção e a preservação dos negócios e das empresas que movimentam nossa economia. Trazer tranquilidade para as pessoas e em conjunto empregados e empregadores chegarem a um consenso com um auxílio fundamental por parte do governo. Com a medida, setores que estão totalmente parados neste momento também podem acordar a suspensão do contrato de trabalho com os empregados. Neste caso, o governo garante o pagamento integral do seguro-desemprego, inclusive para trabalhadores que ainda não teriam direito ao benefício. Nós estamos aqui preservando mais de 12 milhões de empregos, mais porque não são apenas aqueles que tiveram o seu contrato suspenso, mas também muitos outros que a partir de uma possível, uma redução tornada possível por esse programa da carga horária serão preservados. Mas além desses, vários outros milhões também vão ser preservados, porque as empresas em que eles trabalham serão preservadas.